Fiz a mudança e, tipo, meio que desorganizou as coisas, mas eu continuei. Mas nesse crescimento que veio o seu, assim, as mulheres começaram a procurar você e falar Poxa, eu tô precisando do mecânico, mas eu me sinto com medo de ser enganada. Sim, é o que mais tem, porque eu vou falar, escrachado, gente, quando as meninas me procuram, assim, várias já falam assim, ó, quando eu fui a última vez na oficina, eu parecia um pedaço de bife sangrando e os caras, tipo, olhando assim, ó, tipo, fazendo piadinha ou senão os caras sendo escroto falando assim, ai, nossa, mas você é mulher, você não entende. É o que a gente mais escuta. É o que mais a gente escuta, véi, entendeu? E foi assim, é um dia que eu... Ou pior, ou eles tentam nos enganar, falar de problema que não existe, falar que o carro tá vazando óleo que não tá. Exato. O legal é quando pega uma pessoa como eu, como você, você principalmente, e aí... Não, eu sou entusiasta, você é mecânica. E aí, velho, é pouco. É, não, eu... Os caras são cruels nessa parte. São, e aí, tipo assim... Os caras... Ah, não, são todos. Eu conheço alguns que são até honestos, mas acontece justamente isso que você falou. É. O ambiente em si acaba inibindo a mulher de ir, aí ela acaba pedindo... É. Pra um... Às vezes até pra um... Vamos dizer assim, às vezes até pra um amigo que não é tão amigo... Isso. E aí, você não sabe se às vezes pode ser até o mecânico que tá enganando ou até o amigo. O amigo, é. Que levou o carro e aí fala pra ela, ó, ficou tanto lá pra fazer o serviço. Exatamente. Outra coisa que eu passava é que quando eu ia com o meu carro e tinha um amigo comigo, alguém comigo, só pela companhia, as pessoas achavam que o carro era dele, não o meu. É, eu passo por isso até hoje. Mas carro de celular... A gente comentou disso várias vezes aqui. Mas na mecânica, muito isso. Eu chego. É muito complicado. E assim, o que que acontece? Por que que eu... Eu, assim, eu acredito nisso porque eu sei que rolou até agora. Porque eu não converso da mecânica com nomenclaturas difíceis. Sim. Eu faço as coisas mais simples que eu puder fazer. Eu dou exemplos, às vezes, que uma pessoa que é da área, pô... Ai, que tosco esse exemplo. Mas a mulher entende. Isso que importa. Se chegou no final que a pessoa entendeu, então, pra mim, importa isso. E nos meus stories, eu tento ao máximo passar uma simplicidade na explicação. É, porque tem gente que é totalmente leigo, né? Exatamente. Não entende nada. Exatamente. Não sabe? É um ET ali dentro do motor ali. Exato. Você vai falar... Vira brinquinha, ela vai falar quê? É... Vira quem? Vira quem, exatamente. É, então... E é legal ter uma... Assim, pelo menos... É... Depois que eu encontrei você, assim, que eu... Que através... Quando eu fui na Meia Milha, que é ir vendo, eu acabei vendo, eu achei legal a proposta. Eu falei, poxa, legal. Sim. Porque eu tinha visto, assim, eu tinha visto aquele pessoal do... É... Acho que é oficina pra mulher, acho que é isso, né? Que é uma menina que ela vai nas oficinas e aí ela... Ela faz uma análise e tal. Aí, se a oficina for uma oficina que trata as mulheres legal, ela... Ela, tipo, credencia e fala, ah, essa oficina é uma oficina legal pra mulher. Eu já ouvi falar dessa... Mas não é uma oficina. Ela é uma pessoa que analisa as oficinas e fala se é legal. Eu não vi essa proposta de uma oficina para mulher. Entendi. E... E algumas pessoas podem até pensar assim, ah, mas é muito nichado. Eu acho que não, porque, nossa, eu conheço muita mulher que tem carro. Exatamente. E, assim... Faça isso que você falou. Exato. No meu perfil, eu já coloco, assim, ó, oficina para mulheres. Gente, tipo assim, ó, vamos pensar. Oficina, no geral, o homem sempre se sente mais, né, tranquilo pra ir lá. Por quê? Ou é um amigo, ou algum cara conhecido, sei lá, não sei. Mas a mulherada é o que eu já falei. Então, assim, quando os caras vêm, ó, arruma meu carro, eu falo, então, é porque eu realmente só atendo mulher. Aí tem uns haters do A Vida que vem, ah, mas você só atende mulher, você não pode fazer isso, que blá, blá, blá. Aí te chamam de feminista. É, e tal. De extremista. É, tipo assim. Tipo isso. Você não pode ter uma escolha. E não é, é exato, não pode ter. E a proposta dela é muito bacana, porque ela deixa as pessoas confortáveis. Exato. Ela traz uma proposta muito, meu, muito orgulho de conhecer. Ah, obrigada. É um prazer imenso. Obrigada pelo convite, mas é um prazer imenso, cara. Foi por isso que eu achei legal, quando eu vi a proposta, eu falei, meu, eu tenho que trocar uma ideia com ela, pra saber de onde saiu. Assim, lógico, não é muito difícil da gente imaginar, né, que, assim, muita gente imagina assim, ah, ela é uma pessoa que foi muito enganada nas oficinas, vamos dizer assim, o básico, seria o pensamento, ah, e aí ela decidiu, é, e ela decidiu criar a dela, mas na verdade não, ela veio do berço de oficina, né? Que deve ser incrível, que eu sei como é. Contra tudo e contra todos, porque ninguém queria e ainda não aceita. Ainda não, pô. Não, quer que eu seja, tipo, dona de casa, eu fico cuidando da minha filha. Não, minha filha, ela... Sua filha vai ser mecânica. Se ela quiser ser pilota, mecânica, o que ela quiser ser, velho. Tipo, mãe, ela é bem doidinha, né? Tipo, ela vê a mãe... Ela puxou quem, será? Ah, imagina, né? Nossa, não faço ideia de quem ela puxou. Ela já... Ela só chegou com o V8, hein? Filha, te amo, eu sei que você tá me assistindo. Ela já tinha me assistindo. Ela já tinha me assistindo.